A festa vai ser no próximo sábado, dia 23, a partir das 8 da manhã. Durante o evento serão feitos três super sorteios, uma bolsa de estudos integral das faculdades Fã Padrão, um presentão da construção oferecido pela Irmão Soares e um ano de compras grátis no supermercado Estatico. Você pode pegar o seu cupom no supermercado Estatico do Portal Shopping, Jardim América, Campinas e Centro de Goiânia. Em Aparecida de Goiânia, no Garavelo e no setor Bela Morada. Tem cupom na loja Irmão Soares da Avenida Independência, em Aparecida de Goiânia. Ou nas filiais da Rua S5, no setor Bela Vista e Avenida Pio 12, no setor Rodoviário, em Goiânia. E em Trindade, na Avenida Manuel Monteiro, na Vila Pai Eterno. Também estão disponíveis nas faculdades Fã Padrão, na Unidade do Dergo, na Avenida Anhanguera, e Unidade Noroeste, no setor Morada do Sol. E tem também na Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes, na Rua JC 26, quadra 5, lote 8, no Jardim Curitiba 2. E a festa vai contar com muita música, com Alex Leandro. Ruiz Ruben. Ruiz Ruben. Jadson Júnior. Que virou a minha vida. Não tem saúde emocional que aguente a brisa. Vou ler um adesivo no meu parafisar. Diego e Marcel. A sua boca com outra boca, facilmente uma hora se encaixa. Coração é bem diferente. Corações se encaixam claramente. E Luna e Vitória. Olha eu aqui, batendo boca com meu coração. Não vou voltar, não vou voltar, voltei. Quem sou eu pra dizer não? Vários serviços serão oferecidos, como a emissão de primeira e segunda via de documentos feitos pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil. Cadastro em programas oferecidos pela Prefeitura de Goiânia. E tem também serviços de estética, saúde, brinquedoteca para as crianças e orientação jurídica. Tudo isso com o apoio das faculdades Fã Padrão. O projeto A Última Pedra e a ONG Anjos Peludos também se juntam a gente para essa grande festa. Então não se esqueça, é no próximo sábado na Praça da Feira do Jardim Curitiba.